VULU KIDS Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Zigalu, Zigalu Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zigalu Uh, 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 uh Zigalu, Zigalu Uh, 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 uh Zigalu, Zigalu Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 uh Zigalu, Zigalu Uh, 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 uh Uh, 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 uh Um passo para frente, um passo para o lado Mexa as mãos por de uma vez Yeah! Uh, 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 uh Zigalu, Zigalu Uh, 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 uh Zigalu, Zigalu Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Zigalu, Zigalu Suba a sombra, sem lhe espaça Careta, emite um astronauta no espaço Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Zigalu, Zigalu Na ponta dos pés, como uma girafa Pule como um sapo Aterrissada Uh, 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 uh Zigalu Uh, 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 uh Zigalu Uh, 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 uh Zigalu, Zigalu Oi! Eu sou o Zigalu da Lolo Kids Vamos nos divertir juntos! Hey, diru, diru Gato, violino Vaquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Hey, diru, diru Gato, violino Vaquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Hey, diru, diru Gato, violino Vaquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Se um violino Eu ganhar Meu violino Vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira, tira, dum, 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 dum Tira, tira, dum, 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 dum Todo dia vou tocar Essa bela música Se um trompete Eu ganhar Meu trompete Vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Essa bela música Essa bela música Tira, 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 tira Essa bela música Se um tamborim eu ganhar Meu tamborim vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Pode ser flota, piano Hoje o qualquer um eu vou tocando Todo dia sem parar Essa bela música Lá, 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 lá Lá, 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 lá Todo dia sem parar Essa bela música Jack e Gil subirão o morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que você tem Quão foi a ideia Che la tina mei e se lheia Che la tina mei e se lheia Che la tina mei e se lheia Jack e Gil subirão o morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que você tem Quão foi a ideia Che la tina mei e se lheia 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 Sim, eu gosto Sim, eu gosto Você está feliz? Sim, eu estou feliz Você gosta de cair Não, eu não Não, eu não Você gosta de bruxas Não, eu não Não, eu não Você sente medo? Sim, eu sinto muito Medo Seu brinquedo quebrou Sim, ele quebrou Sim, ele quebrou Sim, ele quebrou O sorvete está derretendo Sim, ele está Sim, ele está Você está triste? Sim, eu me sinto muito triste Você gosta de brincar Você gosta de brincar Sim, eu gosto Sim, eu gosto Mas a mamãe não deixa Não, não deixa Não, não deixa Ela não deixa Você sente raiva? Não, eu não sinto Vai pedir pra ela com jeitinho Sim, eu vou Sim, eu vou E ela vai deixar Sim, ela vai Sim, ela vai Você vai ficar feliz? Sim, eu vou ficar feliz Ganso, ganso, ganso Por que está andando? Pra cima e pra baixo Que está procurando Pequenos gravetinhos Para pôr do ninho Regibre e ração Para os gancinhos Ganso, ganso, ganso O que está andando? Pra cima e pra baixo O que está procurando? Os gancinhos vêm cantando Quá, quá, quá Comidinhas procurando Quá, quá, quá Quá, quá, quá Se inscreva no canal. 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 Vamos Lú, Vamos Lú, Pé esquerda, Você mexe, Reme, 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 Ele, Reme, 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 Redu, Ele tem um bebezinho, Ele tem um bebezinho, Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem eu e meu irmão Ele tem um mundo inteiro em suas mãos Ele tem eu e minha irmã, em suas mãos Ele tem eu e minha irmã, em suas mãos Ele tem um mundo inteiro, em suas mãos Ele tem todos aqui, em suas mãos Ele tem todos aqui, em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo, Narciso, Margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Pungiara, 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 Pum Amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo, Narciso, Margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Pungiara, 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 Pungi Um, dois, amarrar o sapato Três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos Sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar! Onze, doze, escava, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove e vinte, eu quero mamar O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou, pão, pão Foi o fundo ajo do mar, mar, mar Uma estrela do mar O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou, pão, pão Foi o fundo ajo, pão, 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 pão O marinheiro foi pro mar, 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 mar Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh, foi uma lagosta no mar, mar, mar. Um cavalo marinho. Um marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh, foi um cavalo marinho no mar, mar, mar. Um peixe palhaço. Um marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh, foi um peixe palhaço no mar, mar, mar. Um polvo. Um marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh, foi um polvo no mar, mar, mar. Um bebê tubarão. Um marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh, foi um bebê tubarão no mar, mar, mar. Uma tataruga. Um marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh, foi um tataruga no mar, mar, mar. Uma raia. Um marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh, foi uma raia no mar, mar, mar. Uma água viva. Um marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh, foi uma água viva no mar, mar, mar. Um golfinho. Um marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh, foi um golfinho no mar, mar, mar. Perto de casa tem um gato, tan, 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 tan. Procurando por um rato, tan, 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 tan. Fica no lixo a remexer, tan, 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 tan. Pra encontrar o que comer. Dança, dança, senhor gato. Não precisa ser malvado. Mas na hora da comida, ratos são uma delícia. Um ano se passou, tan, 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 tan. Senhor gato se casou, tan, 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 tan. Agora são oito gatinhos, tan, 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 tan. Querendo comer ratinhos. Dança, dança, senhor gato. Não precisa ser malvado. O gato papai virou e bonzinho ele ficou. Perto de casa tem um gato, tan, 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 tan. Procurando por um rato, tan, 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 tan. Fica no lixo a remexer, tan, 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 tan. Pra encontrar o que comer. Larara. Dança, dança, senhor gato. Não precisa ser malvado. Mas na hora da comida, ratos são uma delícia. Um ano se passou, tan, 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 tan. Senhor gato se casou, tan, 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 tan. Agora são oito gatinhos, tan, 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 tan. Querendo comer ratinhos. Dança, dança, senhor gato. Não precisa ser malvado. O gato papai virou e bonzinho ele ficou. O sapinho verde vai cantar. E o sapinho verde vai cantar. E o coral faz. O coral dos sapos faz. O coral dos sapos faz. Vamos cantar. O coral dos sapos faz. O coral dos sapos faz. Vamos cantar. O coral dos sapos faz. O coral dos sapos faz. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Lá na Bahia tem melancias e outras coisas bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu um cavalo no sofá sentado? Lá na Bahia tem melancias e outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu uma vaca querendo ser pata? Lá na Bahia Lá na Bahia tem melancias e outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu um gato de banano mato? Lá na Bahia Lá na Bahia tem melancias e outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu um macaco dançando no carro? Lá na Bahia Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho já vai acabar Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho já vai acabar E aí A CIDADE NO BRASIL Bom dia, que bela manhã Bom dia, que bela manhã Bom dia, que bela manhã Eu acordo de manhã E já pulo da cama Lá fora o sol brilhando Ah, que dia bacana Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã 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 Já corro para o banheiro É hora de me lavar Com muito sabão e água E também os dentes escovar É refrescante e saudável É bom estar arrumado Hora de me alimentar Meu café eu vou tomar Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã 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 Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Um bolo Com sabor de brigadeiro Faça depressa Com a letra P E põe-a no forno Pra mim e pro bebê Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Um bolo Com sabor de brigadeiro Faça depressa Com a letra P E põe-a no forno Pra mim e pro bebê Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Um bolo Com sabor de brigadeiro Faça depressa Com a letra P E põe-a no forno Pra mim e pro bebê Tenho lápis coloridos Um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos Vamos fazer coelhinhos Quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez E algumas cenourinhas Sete, oito, nove, um dia ensolarado, mas que sorte Vamos fazer passarinhos, dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 Tchutua, 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 uau, uau Tchutua, 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 uau, uau Companhia Braço estendido Companhia Braço estendido Tchutua, 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 uau, uau Tchutua, 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 uau, uau Companhia Braço estendido Punho fechado Tchutua, 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 uau, uau Tchutua, 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 uau, uau Companhia Braço estendido Punho fechado Beijos pra cima Tchutua, 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 uau, uau, uau Tchutua, 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 uau, uau Atenção 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 Sim, senhor Sim, senhor 1, 2, 3, 4 Marcha Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Tchu tchuá, tchu tchuá, tchu tchuá, uá, uá Tchu tchuá, tchu tchuá, tchu tchuá, uá, uá Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Tchu tchuá, tchu tchuá, tchu tchuá, uá, uá Tchu tchuá, tchu tchuá, tchu tchuá, uá, uá Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bubom para trás Tchu tchuá, tchu tchuá, tchu tchuá, uá, uá Companhia Braço estendido Cunho fechado Beiros pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bumbum para trás Pé do pinguim Chuchua, 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 uau, uau Chuchua, 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 uau, uau Chuchua, 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 uau, uau Chuchua, 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 uau, uau Companhia Braço estendido Cunho fechado Beiros pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bumbum para trás Pé do pinguim Língua pra fora Cunho fechado Puta do pinguim Natana Tana Tolantava Natana 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 Na O單 E Elizabeta Tante N Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu e chamou de macarrone Yankee Dudu vamos lá Yankee Dudu vem dançar Os passos dessa música que as garotas vão gostar Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu e chamou de macarrone Yankee Dudu vamos lá Yankee Dudu vem dançar Os passos dessa música que as garotas vão gostar Yankee Dudu vamos lá Yankee Dudu vem dançar Os passos dessa música que as garotas vão gostar Yes! Hoje vamos fazer Cupcakes! Preparado pra diversão? Vamos! Farinha por favor Obrigado Agora vou pegar com as mãos Vou despejar tudo Ups! Fiz uma grande bagunça Desculpa mãe Tudo bem meu amor É assim que a gente aprende Fermento por favor Hmm! Interessante! Batedor por favor Obrigado! 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 É como um mixer! Perfeito! Açúcar por favor Muito obrigado! Bem! Isso foi muito açúcar Vai ficar muito, muito gostoso Yummy! Yummy! Qual o próximo? Hum... Manteiga por favor Vou misturar com as mãos Está pingando! Colher por favor Yummy! Quer experimentar mãe? Antes vamos terminar Johnny Ovos por favor Ovos por favor Ovos por favor Muito obrigado! Pronto, pessoal! Me dê os cupcakes, por favor! Obrigado! Vamos decorar! Eu só quero decorar este e aquele! Todos eles! Ótimo! Granulados, por favor! Isso é muito, muito divertido! Parabéns pra você! Parabéns pra mim! Parabéns pra você! Parabéns pra mim! Posso assoprar? A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Construa com parro e pedra Parro e pedra Parro e pedra Construa com parro e pedra Minha senhora Parro e pedra vão ruir Vão ruir Vão ruir barro e pedra, vão ruir minha senhora Construa com ouro e prata, ouro e prata, ouro e prata Construa com ouro e prata, minha senhora Ouro e prata irão roubar, irão roubar, irão roubar Ouro e prata irão roubar, minha senhora A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, minha senhora Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo O bico traz comida, a asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, nome os pintinhos Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo O bico traz comida, a asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, nome os pintinhos E quando acordam, já estão com fome Pedem pra galinha, umas minhoquinhas Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos Acordem coelhinhos, já 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 Acordem coelhinhos já, já, já Acordem coelhinhos já, já, já Acordem coelhinhos já, já, já Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos já, já, já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos já, já, já 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 Acorda, acorda, porquinho rosa Acorda, acorda, porquinho rosa Vem brincar com a gente, sim, sim, sim Vem brincar com a gente, sim, sim, sim Levanta, levanta, porquinho rosa Levanta, levanta, porquinho rosa Vem dançar com a gente, sim, sim, sim Vem dançar com a gente, sim, sim, sim Acorda, acorda, porquinho rosa Acorda, acorda, porquinho rosa Vem ler com a gente, não, não, não Vem ler com a gente, não, não, não Pula, pula, porquinho rosa Pula, pula, porquinho rosa A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Cinco sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram quatro sapinhos Blop, 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 blop Quatro sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou, tanto gostou que ali ficou Então só sobraram três sapinhos Três sapos na lagoa, sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou, tanto gostou que ali ficou Então só sobraram dois sapinhos Dois sapos na lagoa, sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou, tanto gostou que ali ficou Então só sobrou um sapinho Um sapo na lagoa, sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Ele na água pulou, tanto gostou que ali ficou Então não sobrou nenhum sapinho